Quando eu vou contratar alguém para a minha equipe, eu procuro sempre três características muito claras. Bom, primeiro, como que é o processo de contratação? Primeiro, a pessoa manda um currículo. Na realidade, não é um currículo. Ela manda currículo, sim, porque todo mundo manda currículo. Mas eu mando aquela pessoa para uma aplicação. O que é uma aplicação? É um formulário no Google Docs, simples, que eu faço algumas perguntas e todo mundo responde aquele formulário. Eu mando um link, preencha esse formulário. Manda um link. Isso é uma aplicação, é um formulário que a pessoa responde alguma coisa. E aí são 10, 15, 20, 30 perguntas que seja. Mas por que isso? Porque quando você recebe currículos, você tem que comparar a banana com laranja. Quer dizer, você recebe um currículo de uma pessoa que fala um tipo de coisa e aí você recebe um outro currículo de uma pessoa que fala coisas ligamente diferentes. Você não consegue comparar direito uma coisa com a outra. Agora, quando você faz a mesma pergunta para 50 pessoas, você consegue comparar a resposta àquela mesma pergunta. E você consegue comparar as várias respostas de cada uma das perguntas entre aquelas pessoas. Você tem um critério de comparação melhor. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a etapa em que a pessoa do Meus Recursos Humanos, ela entra em contato com essas pessoas e conversa com elas pelo telefone, pelo Skype, pelo WhatsApp, conversa. Mas é uma conversa que ainda não tem a presença física, não tem um deslocamento da pessoa. Essa é a primeira coisa. E ela vai entender se a pessoa realmente fez aquilo que ela escreveu, o que ela fez, se ela tem capacidade técnica. E aí, depois disso, existe uma conversa presencial, pessoal. Então, aí, geralmente, a equipe técnica que vai contratar aquela pessoa... Então, por exemplo, digamos que eu vá contratar um designer. Então, eu chamo depois dessa terceira etapa, aplicação, conversa pelo telefone e conversa pessoal. Então, a pessoa vem até a empresa e, a partir daí, uma pessoa técnica, um designer, vai conversar com aquela pessoa, com aquele candidato a designer, para saber se ele realmente é bom, se ele sabe o que ele está falando, se tecnicamente ele é bom. Então, isso daí é... Então, aplicação, conversa pelo telefone e, depois, a conversa presencial com a presença de alguém técnico. A partir disso, existem algumas pessoas que sobraram nesse processo, e aí, eu vou conversar com ela. Então, aí, eu converso com ela. Para boa parte das vagas, eu converso, algumas não. E depende do nível estratégico da vaga, aí eu entro. Então, quando eu vou conversar com essa pessoa, eu converso com ela para detectar o quê? Algumas coisas. Primeiro, aí já não é mais a parte técnica. Eu não vou fazer pergunta técnica mais. Eu quero conhecer a pessoa. A primeira pergunta que eu me faço é, eu teria orgulho de trabalhar com essa pessoa? Eu teria orgulho de ter com essa pessoa na minha equipe e falar, esse cara é um Webeliever? A minha empresa se chama Webeliever. Então, quem trabalha nela é o Webeliever. Esse cara é um Webeliever. Ele acredita no mundo melhor? Ele acredita que o trabalho e o estudo é o que salva a humanidade, o que salva as pessoas? Ele acredita na bondade? Ele acredita na gratidão? Ele acredita que ele pode se tornar uma pessoa melhor a cada minuto? Ele fala mal de alguém? O cara fala mal de alguém? Ah, não. Porque tem um amigo meu, ele é um idiota. Acabou. Acabou a conversa ali. Como assim falar mal das pessoas? Então, quem é essa pessoa? Essa é a primeira pergunta que eu sempre me faço. Eu vou ter orgulho de trabalhar com essa pessoa? A segunda pergunta que eu sempre me faço é, esse cara, ele vai encaixar no time? Ele realmente vai contribuir para o time? Ele vai ajudar e se deixar ser ajudado? Como é que vai ser essa troca? Porque não é ele sozinho, é ele dentro de um time. Um time que já existe, que já está aqui. Então, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que eu procuro são as características. Ah, eu faço perguntas como, o que você faria com um milhão de dólares agora na sua conta? E deixa ele responder. Não existe a resposta certa ou errada. Ah, eu guardaria para meu futuro. Legal. Guardaria, pensando nele. Ok. Ah, eu compraria uma casa para os meus pais. Interessante. Pensando nos pais. E tem que ser a resposta rápida. Não é a resposta que ela fica pensando, hum, o que será que ele quer ouvir? Não. Não é isso. Tem que ser rápida a resposta. Então, esse tipo de pergunta. Por exemplo, você... Ah, uma outra, eu tenho o teste da vassoura também. Que é no corredor entre o lugar de espera, a sala de espera e a sua sala, que você vai entrevistar essa pessoa, você deixa alguma coisa caída no chão, uma vassoura. E aí você vê se ele pega a vassoura ou se ele passa por cima da vassoura e vai embora. Qual é a iniciativa que esse cara tem? Esse tipo de coisa que eu quero medir. E aí quando a pessoa chega, eu não vou deixar mais uma vassoura agora, porque aí todo mundo vai saber que é para pegar a vassoura, né? Vai ter uma outra coisa agora. E quando eu converso com essa pessoa, o que eu tenho que descobrir são três coisas. Primeiro, ele tem ambição. Primeira coisa, ambição. Esse cara é ambicioso? Não ganancioso. Ou seja, conseguir escalar a qualquer preço. Não. Escalar com o próprio esforço, ajudando as pessoas, ter a ambição. Esse cara tem que querer ter um carro novo. Coisas materiais mesmo, simples assim. Esse cara tem que querer fazer uma viagem legal. Ele tem que querer trocar de casa. Ele tem que ter ambição, melhorar de vida. Segunda coisa, ele tem a necessidade. Porque se você pega uma pessoa ambiciosa, mas que não tem necessidade, e você vai pressioná-la para conseguir resultados, essa pessoa não vai, ela não vai aceitar essa pressão. Ela vai falar, cara, não preciso disso. Eu tenho ambição, mas está doendo demais eu conseguir isso aqui. Eu vou procurar um lugar mais fácil. Tem que ter a necessidade. E eu pergunto, você tem filhos? Você tem família? Você, como é que é a tua vida? Me fala um pouquinho. Ele tem que ter a necessidade. Porque a necessidade, tem uma coisa, uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é do Mandic, né? Velho de guerra aí no mercado de internet. Ele fala o seguinte, nada motiva mais uma pessoa do que o medo de perder o emprego. Nada motiva mais um colaborador do que o medo de perder aquele emprego. Porque isso motiva, cara, eu não posso perder esse negócio. E aí ele vai lá e trabalha melhor, porque as pessoas tendem a mínimo esforço por economia de energia. Está na nossa bios, está aqui na natureza humana. Então o cara tem que ter a necessidade, a ambição e a necessidade. E existe a terceira característica. Esse cara vai se virar. Eu chamo de inteligência. Mas não é inteligência formal. Ah, esse cara é muito inteligente. Ele fez Olimpíada de Matemática. Ele tem o MBA. Ele tem... Não que isso seja sem nome de inteligência. Então, esse cara é inteligente. Inteligência significa ele vai se virar. Ele dá um jeito. Ele... Quando ele vê um problema, ele fica ali tentando atacar aquele problema de diversas maneiras. Existe um livro muito bom chamado Mindset. Uma mulher chamada Carol Duak. E ela é Carol, né? D-W-S-E-K. Carol Duak, Mindset. Ela fala do Mindset fixo e do Mindset de... Mindset de crescimento. Uma pessoa de Mindset de crescimento, ela pensa o seguinte. Errei, logo aprendi, logo estou melhor. Mindset fixo significa errei, logo sou um fracassado. Não quero essa pessoa aqui. Então, ambição, necessidade e inteligência. É isso que eu busco sempre numa pessoa. Ok? Então, espero ter ajudado você no seu processo de contratação dos seus colaboradores. E meu nome é Conrado Adolfo e até a nossa próxima aula.